No caso dos participantes sujeitos à requalificação da guarda física em 2018, a auditoria vai avaliar cinco aspectos, que é o que já era avaliado pela antiga autorregulação da CETIP. Então, o que nós vamos avaliar? Os controles da guarda física propriamente, então, se existem controles de acesso a essa documentação do local de guarda das cártulas, como o mercado costuma dizer, das cártulas, a digitalização dessa documentação física. No caso de existir algum tipo de terceirização ou da estrutura de guarda física ou dos processos relacionados à guarda física, se existem, por exemplo, cláusulas de sigilo, confidencialidade, níveis de serviço. Então, esse é um terceiro aspecto. O item 4, aqui a gente está falando já do registro do ativo propriamente. Então, é olhar as informações constantes desses ativos físicos, exemplos, assinaturas, poderes, valor, endosso, mandato, etc. E, por fim, os controles ligados à movimentação desses ativos, que é muito similar ao que a auditoria olha na parte de custódia, a que a diferença é que o ativo aqui está no formato físico. Então, todos os controles ligados à inclusão, baixa, movimentação, conciliação, inventário desses ativos, então, esse é um outro aspecto que vai ser avaliado nas auditorias desse tipo de participante. O compartilhamento dos testes de auditoria. Então, a partir da primeira semana de dezembro, na semana que vem, o que nós vamos divulgar? Em primeiro lugar, vocês vão receber, a partir do final dessa semana até a semana que vem, as cartas comunicando o período de auditoria em 2018. Então, a gente tradicionalmente faz isso nessa época. Então, o diretor de relações com o mercado, os diretores responsáveis vão receber essa correspondência nos próximos dias, informando essa data, já considerando aquele cronograma otimizado. E aí vocês terão, como também tradicionalmente a gente tem, a gente tem uma janela para, eventualmente, algum pedido de alteração, caso aquela data, por exemplo, coincida com alguma outra auditoria ou alguma outra demanda interna, vocês têm um período para solicitar eventual alteração. E aí, o que nós vamos divulgar? Essa carta vai individualmente para cada participante. E aí, no site da BSM, o que nós vamos disponibilizar? Nós vamos disponibilizar todos os testes que vão ser realizados nas auditorias de 2018. Então, aqui a gente vai ter um documento de mais ou menos 200 páginas, é um documento bem extenso, bem detalhado. Então, a gente vai ter todos os testes de cada processo detalhados. Então, o que nós pedimos, que tipo de layout, o tipo da informação, documentação, que nós pedimos, o objetivo do teste, qual que é o propósito do teste, o que esse teste visa identificar. Então, para cada teste, quando isso for aplicável, existem pontos de atenção, existem modelos diferentes, existem situações que, dependendo, ele já é uma irregularidade ou não, demandaria uma análise adicional, uma discussão maior. Então, todos esses aspectos, eles vão ser detalhados nesse roteiro de testes, inclusive para os vários modelos operacionais. Aqui, um destaque é assim, esse roteiro de testes, ele foi elaborado com base no histórico, desde 2012. Então, tudo que nós já identificamos desde 2012, estará nesse roteiro de testes. Se nós identificarmos, ao longo de 2018, algum modelo operacional, alguma situação nunca vista antes nas auditorias, ou se a gente tiver alguma alteração de norma ou de abordagem, isso vai ser divulgado previamente. Então, por exemplo, no caso de alteração de norma, nós vamos atualizar esse documento, então, disponibilizando um novo teste, e também nós vamos divulgar a partir de qual data aquele teste vai começar a ser aplicado nas auditorias. Então, vai ter a divulgação da norma, a divulgação do teste e o início da vigência daquele teste. Então, isso vai ser feito também ao longo do ano, quando acontecer. E aqui, o nosso objetivo aqui é fazer essa divulgação todo ano. Então, todo ano, nessa época, quando a gente divulga esse cronograma de auditorias do ano seguinte, nós também vamos disponibilizar, na mesma data, esse roteiro de testes. O que também nós vamos disponibilizar vai ser o período base de avaliação da auditoria para cada auditoria. Então, para cada auditoria, nós vamos dizer quais serão os meses, os períodos que nós vamos avaliar, para cada um dos testes. Então, vai ter teste que eu vou avaliar, por exemplo, o período dos três meses, vai ter teste que vai ser um mês desses três meses, pode ter teste que vai ser um dia específico desses três meses. Então, tudo isso também nós vamos divulgar nesse roteiro, nessa documentação. Como regra geral, a gente pode dizer que a gente sempre considera os últimos três meses, mas aí, dependendo do teste, a gente tem algumas especificidades. Então, por exemplo, a gente não avalia todos os três meses. A gente seleciona, por exemplo, um mês ou alguns dias daquele período. E também todos os documentos, todas as solicitações iniciais das auditorias operacionais. Então, os layouts de arquivo, as documentações que vão ser pedidas. Então, isso também vai ser uma documentação que vai ser disponibilizada. Ok? Então, é isso que vai ficar disponível no site o ano inteiro. Qual foi a nossa motivação para esse compartilhamento, esse material ficar disponível? Em primeiro lugar, a gente divulgar tudo o que nós fazemos na auditoria. Então, a gente ter essa transparência total, essa clareza total na abordagem da auditoria. E também as nossas expectativas. Então, quando a gente pede alguma informação, qual que é a expectativa em relação ao recebimento daquela informação? Então, em que formato a gente espera receber aquela informação? Então, exemplo, eu vou pedir na auditoria, por exemplo, um log, trilha de auditoria de algum sistema. Então, qual que é o requisito mínimo dessa trilha? Qual que é a expectativa? É que essa trilha contenha um conjunto de informações. Então, nesse documento, nós vamos dizer quais são os campos, quais são as informações que a gente espera receber nessa trilha. E se não tiver aquela informação mínima, vocês já sabem que aquilo provavelmente vai ser um apontamento de auditoria. Os prazos de recebimento, isso também, essa divulgação antes do início do ano, ela também possibilita que para vários participantes vocês se planejarem, especialmente no caso daquelas informações que a gente depende de vendas, fornecedores externos de sistemas, ou até de áreas externas. Então, por exemplo, no caso de corretoras estrangeiras, ligadas a bancos estrangeiros, ou mesmo a bancos nacionais, em que essa demanda vem de uma outra área do conglomerado, ou de áreas que às vezes ficam fora do Brasil, então antecipar essa demanda, essa solicitação. Então, isso permite planejar melhor essa demanda com a necessidade de a gente receber essas informações em tempo hábil. E também os participantes, eles se prepararem, já saberem de antemão tudo o que vai ser avaliado. Então, como o Marcos disse, todos os caminhos levam a Roma. Então, a gente não vê problema nenhum que, por exemplo, uma área de auditoria interna, ela faça todos esses testes. Isso a gente já faz para alguns participantes sob demanda. Então, alguns participantes, por exemplo, quando fazem algum tipo de mudança no processo, algum tipo de implementação, mudança de regras, alguns participantes costumam pedir algum tipo de validação, algum tipo de teste da auditoria. Isso não substitui a auditoria, isso também não garante que, depois daquele teste, o processo vai ser implementado, vai funcionar exatamente como resultado do teste. Mas aí, a gente está sempre à disposição para discutir, antes mesmo de vocês implementarem mudanças de processo ou de sistemas, a discutir essas alterações. Aqui, esse quadro, ele detalha as etapas da auditoria operacional. Então, todas as auditorias, elas têm todas essas etapas aí. Aqui a gente colocou o exemplo do participante de negociação, que é a auditoria mais complexa, a auditoria mais longa. Mas todas as auditorias, elas seguem como meta esses prazos. Aí, no caso, por exemplo, de auditorias de balcão, a gente teria esses prazos reduzidos, em função da duração das auditorias. Mas, basicamente, aí a gente tem quatro etapas na auditoria que a gente vai ter. Isso a gente sempre teve, mas aí, para deixar aqui bem explícito, quais são as etapas da auditoria. Então, a gente começa agora, aqui, nesse momento, fazendo essa comunicação que eu falei para 2018. Então, nós vamos comunicar. Roteiro de teste, solicitação inicial, a data de auditoria, os períodos que vão ser avaliados dentro de cada teste. Um mês antes do início da auditoria em campo, a gente vai ter uma reunião de abertura. Então, aqui a expectativa, um mês antes, é que o participante já se preparou, porque já tem os testes, já tem tudo o que a auditoria vai pedir. Então, a gente vai fazer essa auditoria, essa reunião de abertura, dentre outras coisas, além de reforçar, de reiterar o escopo, de a gente, por exemplo, esclarecer alguma dúvida em relação aos testes, ao material que foi disponibilizado. Isso pode ser feito a qualquer momento, mas a gente vai ter também uma reunião de abertura para isso. Logo em seguida, a gente vai reiterar essa solicitação. No período de um mês antes da auditoria em campo, a expectativa é receber, de fato, aquele conjunto de documentos, informações. E aí a gente vai ter o início da auditoria de campo propriamente. Que aí a gente tem o levantamento dos processos, a validação desses processos. Aí a validação desses processos, a gente vai ter o descritivo do processo assinado e validado, tanto pela auditoria quanto pelo responsável do processo. A execução dos testes, a validação desses testes ainda em campo, junto com os responsáveis de cada processo. E depois a gente vai ter uma reunião de fechamento, que aí a gente já está falando da apresentação do relatório final. E depois a emissão desse relatório. Então, todas essas etapas vão ser cumpridas em até D mais 90. 90 dias desde o início em campo. Após a auditoria, após cada rodada de auditoria, aí aqui, essa avaliação, a gente deve começar em meados de março, que aí é quando a gente tem as primeiras emissões de relatório de auditoria em 2018. Então, após cada rodada de auditoria, nós vamos enviar uma avaliação, um questionário formal ao participante auditado. Essa avaliação vai ser facultativa, não é obrigatória. Ela também vai ser anônima. E aí, nesse questionário, a gente vai ter quatro itens que nós avaliamos que são os itens importantes dentro da auditoria, itens de avaliação. Então, em primeiro lugar, a atuação e o nível de qualificação da equipe de auditoria. Então, a gente vai perguntar para vocês como que foi a atuação da equipe toda. Aí, a equipe, a gente está falando, desde o auditor de campo, aquele que vai fazer os testes, o levantamento, vai ter aquele contato diário durante aquelas seis semanas em campo, dos gerentes e também dos superintendentes. E essa atuação e qualificação vai ser de ponta a ponta, desde o planejamento até a emissão do relatório final. Então, esse vai ser o primeiro ponto de avaliação. O segundo ponto que nós consideramos importante é a qualidade da comunicação durante o processo de auditoria. Então, seja através das reuniões, através de uma comunicação formal, então, a avaliação dessa qualidade de comunicação. Aí, a gente vai ter alguns itens específicos do planejamento e da execução da auditoria propriamente. Então, por exemplo, tempo de execução da auditoria, duração da auditoria, por exemplo. E também da validação dos resultados da auditoria. Aí, a gente está falando mais da parte final da auditoria, que é a validação do resultado dos testes, apresentação do relatório final. E aí, isso para nós vai ser importante, porque, além da avaliação propriamente dita, isso vai ser a base para a gente fazer futuros aprimoramentos ou futuras mudanças na abordagem da auditoria, quando necessário. Outra novidade também, não tanto novidade, porque a gente tem isso em vários participantes, mas, a partir de 2018, todas as informações que vão ser trocadas entre o BSM e os participantes, elas transitarão através de um canal SFTP. no mesmo padrão que já é utilizado pela B3. Então, a gente vai ter, por exemplo, todos os ofícios e respostas a ofícios da BSM, elas vão ser via esse canal, SFTP, que é um canal seguro de transferência de arquivos e dados. Todos os documentos, informações, arquivos, bases de dados da auditoria operacional, elas também vão transitar por esse canal. Em terceiro, todos os arquivos, informações relativas à auditoria contínua. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, dos balancetes mensais para avaliação de requisito financeiro, as bases de extratos de conta corrente, corretagem, a pesquisa anual de agentes autônomos de investimento, registro de ativos, entre outros. E também, no caso do acompanhamento de mercado, todos os alertas, as notificações de layering, spoofing, e dos incisos 2 e 7 do artigo 6º da 301, também elas vão ser enviadas através desse canal. Isso para 100% dos participantes. Bom, aí, até que vocês tenham alguma dúvida, a gente pode passar para o roteiro. Vocês têm alguma pergunta em relação ao plano? No caso da auditoria que vocês irão fazer mensalmente, terá alguma documentação para o participante sobre o resultado dela ou vai culminar na auditoria, no relatório final? Vai ter. Então, a cada auditoria contínua, a gente envia o resultado dessa auditoria. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem essa situação no caso de operações de pessoas vinculadas em outros participantes. Então, existe essa notificação mensal. Quando existe essa exceção, isso é notificado por carta, título informativo. Então, aqui, a cada rodada de auditoria contínua, nós vamos enviar para cada um dos participantes esse resultado. Ok? Laércio Bancolva. Pelo que eu entendi, o pedido dos testes, então, seria D-30 antes da reunião inicial, seria a partir de janeiro, com previsão de finalização em março, é isso? A auditoria a partir de 2018? As nossas primeiras auditorias, elas vão começar em 15 de janeiro. Então, 15 de janeiro começa a primeira auditoria. Então, a solicitação inicial da auditoria, o período de avaliação da auditoria vai ser anterior, nesse exemplo, por exemplo, um participante que começa a auditoria 15 de janeiro, ela vai ser o período anterior a 15 de janeiro. Então, considerando que a nossa expectativa, nesse exemplo, a gente receber no decorrer de dezembro, essas informações, aí o período base seria setembro, outubro, novembro. Ah, ok. Obrigado. Ok. Ok. Bom, aí passando aqui para a segunda sessão da apresentação no período da manhã. Então, agora a gente vai falar do roteiro básico. Então, a B3 divulgou ontem uma minuta do novo roteiro básico. Então, ele está em audiência restrita. Os participantes... Ele está disponível no site da B3. Aqui também a gente colocou o endereço onde essa minuta de roteiro está disponível. Os participantes terão até final de janeiro para enviar comentários e sugestões. E aí, posteriormente, em 2018, a B3 vai divulgar a nova versão do roteiro básico e aí o início de vigência dos novos requisitos. Então, aqui, a gente vai destacar aqui o que teve de mudança nesse roteiro básico. De um modo geral, a gente não teve muitas alterações. Então, várias das alterações nos roteiros, eles são ou aprimoramentos, em termos de clareza do requisito, já existia aquele requisito, mas aí o requisito está colocado de uma forma mais detalhada, para ficar mais claro o requisito. A gente tem algumas alterações em decorrência de normas, ou normas alteradas, ou normas publicadas. E também alguns itens decorrentes de modelos de situações já identificadas, tanto na B3, quanto, por exemplo, pela BSM nas auditorias. Então, começando aqui com o primeiro processo, o processo de cadastro, a gente tem aqui um primeiro item, que aí é um requisito novo, que é em relação às regras e parâmetros de atuação. Então, que o participante, ele tem que manter arquivados todas as alterações, todas as versões das regras e parâmetros de atuação dos últimos cinco anos à disposição. Esses cinco anos é da data de início do requisito para frente. Então, a gente não vai olhar o passado, até porque esse requisito não existia. Então, como, não sei se todos sabem aqui, mas as regras e parâmetros é o documento que descreve todo o relacionamento, todos os deveres entre o participante e os seus clientes. Então, essas alterações que existem ao longo do tempo, elas têm que ser mantidas arquivadas. O segundo item é o participante que adotar sistemas alternativos de cadastro. Isso aqui é um requisito já existente. Então, ele foi colocado aqui para deixar mais claro que os requisitos do sistema alternativo de cadastro, cadastro digital, eletrônico, ou que dispensa alguma documentação, ele tem os mesmos requisitos da regulamentação já existente. Então, qualquer que seja o formato do cadastro, ele tem que atender a norma vigente, ela tem que ser passível de verificação, ela tem que ter o registro do cadastro propriamente, de todas as alterações desse cadastro, e também ela tem que estar de acordo com o modelo aprovado, autorizado pela CVM para aquele participante. Esse é o segundo item. A gente tem um outro item que é no cadastro de cada um dos clientes, aí aqui é um requisito novo, além dos dados que a norma já requer, existe a identificação de todos os canais utilizados pelo cliente para envio, transmissão de ordens. Então, aqui no caso, não é somente informar que canal o cliente utiliza, mas identificar especificamente esse canal. Então, exemplos. Se o cliente envia ordens por e-mail, qual é o endereço de e-mail que o cliente utiliza para fazer transmissão de ordens? Se ele faz envio de ordens via mensageria, qual é o usuário, qual é a identificação na ferramenta de mensageria ligada àquele cliente, autorizada pelo cliente no cadastro? Então, é um nível a mais da informação, até então a norma só pedia a identificação do canal, de um modo geral. Aqui é especificar a identificação do canal do cliente. Pois não? Este registro, ele precisa ser por ordem ou ele pode ser um registro geral? Por exemplo, o cliente sempre mandar um e-mail e mandar através de um determinado conjunto de e-mails. É o segundo caso. É o segundo caso. Então, qual é o e-mail autorizado pelo cliente a fazer transmissão de ordens ou de operações ou de movimentação de custódia? Aqui, nesse ponto, qual foi a motivação para destacar essa identificação? A gente tem casos aqui de investidores em que a reclamação é que a corretora aceitou, por exemplo, uma ordem de operação ou de movimentação de custódia de um e-mail que não era autorizado pelo cliente. Então, às vezes, é uma diferença bem sutil. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um caso em que a diferença entre o e-mail autorizado do cliente no cadastro e o e-mail que foi usado, no caso, nessa reclamação, a diferença era um ponto. Então, por exemplo, meu nome é Hanna Miyashita. Era Hanna. Miyashita. Ou a extensão do e-mail era outra. Então, o cliente costuma usar um Gmail e o e-mail que foi utilizado era um arroba UOL, por exemplo. Então, nesse caso, o que esse item novo do roteiro está pedindo é essa identificação exata do canal utilizado pelo cliente. Então, essas foram as alterações na parte de cadastro. No suitability, a gente não tem nenhuma mudança. Então, basicamente, o suitability é o roteiro básico atual mais os requisitos da Instrução 539 da CVM. O que tem na proposta do novo roteiro básico é um item no sentido de explicitar que definição ou alteração de perfil do investimento tem que ser uniforme. Ele tem que levar em consideração os critérios, a metodologia do participante, ele tem que considerar todas as informações mínimas requeridas. Então, qualquer critério distinto desses que eu acabei de mencionar, ele não seria permitido. E aí, à tarde, a gente vai entrar no detalhe desses exemplos dessas situações. vai também ter um item de conta margem, aqui também não é nenhuma novidade, isso já é avaliado dessa forma, a norma já está, ela já está descrita dessa forma, é que o financiamento da compra de ações via conta margem, ela é o financiamento da operação de compra. E todos os custos associados à compra de ação, elas não são objeto de conta margem. Aqui, a gente está falando de taxas de corretagem, emolumentos, imposto de renda, então, tudo que é acessório, digamos assim, ao financiamento da compra de ações, isso não é objeto desse produto. Em supervisão de operações, que aqui é um outro item, a gente tem um requisito novo, que é, em relação à análise ligadas à supervisão das práticas abusivas, aí é que a gente está falando de supervisão de operações, todas essas análises e as conclusões, elas têm que ser mantidas pelo prazo de cinco anos. Então, tal qual existe esse requisito para a prevenção da lavagem de dinheiro, a gente também vai ter esse requisito para a supervisão de operações. Em controles internos. Boa tarde a todos. Se eu falar muito rápido... Me avisam, tá? Por favor. Em controles internos, a gente já tem um requisito, que é o atual 118. O que teve de alteração, a gente detalhou um pouco mais as situações que esse relatório deve conter. Então, por exemplo, também identificar as não conformidades identificadas por terceiros ou pelos participantes, incluindo esse relatório, e também os motivos de não cumprimento de algum plano de ação. Então, o que está grifado é o que tem de novidade. A gente colocou, então, isso para detalhar no relatório, e no bullet embaixo, peraí, que está na outra página, são o que a gente colocou de escopo, novidade no escopo desse relatório. Então, um dos itens de TI, que eu vou também passar para os próximos itens de TI, o principal motivo dessas alterações são aprimorar os requisitos de segurança cibernética. Então, ele entrou tanto em relatórios de controles internos quanto em vários requisitos de TI que eu vou passar agora nos próximos slides. Então, um dos itens que foi inserido aqui no relatório de controles internos é incluir questões de monitoração, identificação e registro de situações de ameaça à rede em relação aos dados de clientes mantidos sobre a guarda do participante. Então, eu vou passar por vários requisitos novos que falam desse assunto e o relatório que o participante vai ter que emitir semestralmente para avaliar os controles internos teria essa inclusão de escopo também nesse relatório. Ainda dentro do relatório de controles internos, a gente tem um item que ele não é um requisito novo no roteiro básico como destaque, mas é uma norma que foi publicada pelo Banco Central desde 2015, que é a política de responsabilidade de riscos socioambientais. que a corretora, as corretoras, distribuidoras, bancos participantes, elas têm que implementar, definir uma política de responsabilidade socioambiental. Então, esse assunto, por conta da resolução do Conselho Monetário Nacional, isso também foi incluído no roteiro básico. agora eu vou detalhar os requisitos propostos para a TI. Um requisito que é novo, mas é complementar os requisitos já anteriores, é em relação a manter a segurança cibernética. Então, esse requisito, ele define qual é o mínimo de controles que o participante deve implantar para conseguir manter a segurança cibernética. então, o primeiro é proteger as informações dos clientes sobre a sua guarda e daí o requisito ele traz qual o mínimo de controles que ele deve possuir para fazer essa proteção. Então, alguns dos controles que estão aqui até já existem no próprio roteiro, que é, por exemplo, controle de acesso aos sistemas internos e também aos desprezados aos clientes. O dois, o programa de conscientização e treinamento aos colaboradores sobre a questão de segurança, isso é uma novidade que não tinha um item específico para isso. A parte 3, a manutenção de atualizações e segurança, isso já tem até no roteiro já um requisito para isso, é complementar, e também o item sobre descarte e manutenção segura dos equipamentos. Então, para a proteção dessas informações, o roteiro ele traz o mínimo de controles que o participante deve implantar. Aí o item B é detectar esses eventos, algum evento que é atípico em relação a essa proteção das informações. Então, é monitorar continuamente através de ferramentas de segurança de rede, avaliar periodicamente situações de ameaça e também ter software de antivírus ou procedimentos equivalentes nos equipamentos do participante. E, por último, investigar e responder caso tenha alguma ameaça interna ou externa, incluindo o registro do que foi feito e como que foi a resolução do problema. Ok?